Música 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 E agora boas pessoal daqui que eu falo Eu vou tocar para vocês, muito bem-vindos aqui A mais um vídeo Do meu canal e desta vez o terror Está de volta Ao canal, aqui estamos novamente Outra vez com A... Outlast 2 para continuar A história e descobrir Então onde é que está a mulher deste Jornalista E descobrir o que está por trás Isto, vamos lá continuar a jogo Vamos lá Continuar a jogo E deve ir apanhar Cargaços Como ao caraços Por isso vamos lá continuar a jogo Ficou Desciste carregaria Ora, então onde é que ele ficou Ficaste aqui debaixo Então agora como é que eu subo Como é que eu subo Eu vou afine slash 4 Então euMAire a gestão Assim TELOS Espor D Como é que eu sou Descreen Vamos para mais 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 Vamos para mais